Violência também na estrada. Um motociclista morreu em um acidente que envolveu três veículos na BR-116 Norte. O acidente aconteceu próximo à passarela do bairro Cidade Nova, em Feira. Segundo testemunhas, a vítima, Alex Bispo dos Santos, de 27 anos, que pilotava a moto, se chocou com um carro e foi lançada contra o caminhão que acabou atropelando o rapaz. O motociclista morreu na hora. Parentes dele estiveram no local e ficaram desesperados quando viram o corpo debaixo do caminhão.